...torcida. Ele tem certeza de que saiu por cima naquele episódio da ultrapassagem no Grande Prêmio da Áustria. Hoje, 23 de maio, é aniversário de Rubens Barrichello. Ele comemora 30 anos com a família, na cidade onde mora, fazendo o que gosta. E no momento em que o nome Rubens Barrichello é comentado como nunca. Rubinho sabe da repercussão boa e das críticas depois do que aconteceu no GP da Áustria. Para ele, o lado positivo foi mais forte. O público em Monte Carlo é todo positivo no brasileiro. Parabéns pelo aniversário em diversas línguas. Rubinho acredita que a reação do público pode tornar mais difícil a reedição do que aconteceu na Áustria. É o que ele deixa transparecer nessa entrevista exclusiva. Eu acho que o mundo ficou chocado com esse tipo de decisão. Então, eu acho que o F1 pode até mudar para isso. Esse mesmo tipo de coisa acontecer numa outra situação, vai ser melhor olhado. Vai ser, de repente, eu acho que as coisas não vão ser decididas tão fáceis como foram. Você saiu fortalecido ou enfraquecido? Fortalecido, sem dúvida nenhuma. Na torcida por uma vitória de Barrichello, veio até a sugestão. Por que você não tira o rádio, Rubinho? Não finge que ele está com defeito? O rádio é digital. Não tem jeito de você apertar um botão onde você desligue. A não ser... E ali ia ser meio difícil. Porque eu tirar aqui, ó, essa coisa aqui, esse fio daqui... Primeiro, é muito difícil tirar sentado. Mas se eu o fizesse, eu tenho certeza que a câmera ia ver que eu fiz isso. Então, eu ia me dar mais mal ainda. Tem que ter outra solução. Outra solução, outra solução.